Bom dia! Coloca aí na postida de vocês, na operação inversa, na página 148, a data de hoje, dia 5 de novembro, 5 do 11. 48. Vamos só verificar aqui a questão 5 da página 147. Então, a colega Lívia, ela criou um problema, ó. Numa sala de aula, temos 10 alunos. Se temos 30 lápis, quantos lápis cada um vai ter? Então, ela dividiu 30, 10, que é igual a 3. Então, cada um terá 3 lápis, né? Agora sim, vamos lá na página 148, operação inversa. Coloca a data de hoje aí. Hoje é 5 do 11. Serve os painéis com fotografias que Marcelina pendurou na parede do seu quarto. Então, quantos painéis ela tem aqui? E quantas fotografias ela tem em cada um? E quanto ela tem no total? 15 painéis. Quantos painéis? Não, aí são fotografias, né? Que ela tem nos painéis. Então, tem um, dois, três painéis e sim, realmente, 15 fotografias, né? Para determinar a quantidade total de fotografia nesses painéis, multiplicamos a quantidade de painéis pela quantidade de fotografias de cada painel. Então, ó, quantos painéis? Três, né? A quantidade de fotografias em cada painel é 5, né? Então, cada painel tem 5 fotografias. Três vezes o 5 é igual a 15, igual a Olivia falou. Portanto, há 15 fotografias ao todo nesses painéis. Para verificar se o resultado obtido na multiplicação está correto, podemos efetuar uma divisão. Aí que entra a operação inversa. Então, pegamos lá o total de fotografias, dividimos pela quantidade de fotografias em cada painel. E aí nós vamos conseguir definir a quantidade de painel. Olha só, presta bastante atenção. Primeiramente, para fazermos a operação inversa da divisão, utilizamos a multiplicação. Então, operação inversa, multiplicação e divisão, tá? Então, primeiramente fazemos a multiplicação aqui e depois a divisão. Como que acontece? Como que acontece? Vamos pegar o resultado da multiplicação. A segunda parcela da multiplicação, que o resultado será a primeira parcela da multiplicação. Entenderam? Vamos lá, então. Tentarmos fazer algumas atividades. Lá na página 149. Olha só, essa verificação só é possível porque a multiplicação e a divisão são operações inversas, igual a professora falou. A operação inversa, multiplicação, divisão. E também podemos fazer divisão, multiplicação. Então, na situação que nós vimos ali em cima, podemos construir um esquema. Então, 3 vezes o 5, 15. 15 dividido por 5, 3, né? Então, sempre teremos o mesmo resultado. Olha o esquema, né? Ele continua. Atividades. Então, você vai me dizer aí, quantos balões tem aí na letra A? Quanto, gente? Pode falar, todo mundo. Oito. 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 Muito bem. Vamos fazer, então, aqui o resultado 8. Quantos balões cada amigo vai receber? Qual que é o total de balões mesmo? Oito, né? Que vocês falaram. Qual é a quantidade de amigos? Quatro. Quatro. Então, divide aí para mim. Oito dividido por quatro. Igual a quatro vezes oito. Não. Quatro vezes oito. Trinta e dois. Vamos, ó, circular aqui, ó. Então, eu tenho quatro amigos. Eu tenho um amigo que vai ficar com dois balões. Outro amigo com mais dois. Outro amigo com mais dois. E outro amigo com mais dois. Quantos balões cada um vai ficar? Dois. Isso, dois balões, né? Então, eu coloquei quatro círculos aqui e dividi os oito balões em quatro. Oito dividido por quatro é igual a dois. Então, cada amigo vai receber dois balões. Agora, vamos fazer a operação inversa. Verifique se o resultado obtido está correto. Efetuando a operação inversa. Quantidade de amigos é? Qual a quantidade de amigos? Quatro. Quatro. A quantidade de balões por amigos? Dois. Dois. Quanto que é quatro vezes o dois? Oito. Oito. Então, essa operação inversa está correta, né? Porque a primeira parcela lá do total de balões bateu aqui, ó. O resultado é igual na multiplicação. Correto? Entenderam, gente? Então, sempre a resposta será a mesma, né? Nós vamos utilizar sempre os mesmos números aqui, ó. Na multiplicação, eu usei o quatro. Na divisão também. Na multiplicação, eu usei o dois. Também usei o número dois na divisão. E usei o número oito. Tanto na multiplicação, quanto na divisão. Então, oito dividido por quatro é igual a dois. E quatro vezes o dois é igual a oito. Então, resultados iguais, né? Tiramos uma prova de que a divisão está correta, fazendo a multiplicação. Alguma dúvida, gente? Alguém tem dúvida? Arthur, Lívia, Tito, Isabelle, Gabriel, Alice, João. Então, tem dúvida, alguém? Caso queira, eu explico novamente. Eu não. Não. Tito, Lívia, tem dúvida? Não. Tudo bem. Isabelle, Gabriel, Arthur. Não. Então, vamos lá para a atividade número dois da página cento e cinquenta. Complete os esquemas. Olha só. Eu tenho aqui catorze vezes o dois. É igual a... Façam essa multiplicação para você obter o resultado aqui. Pega um caderno aí do lado, pega uma folha em branco, ou faça aí do lado da apostila, igual a professora vai fazer aqui, ó. Vinte e oito. Vinte e oito. Muito rápida. Parabéns. Vinte e oito. Vinte e oito dividido por dois é igual a... É só para tirar a prova, ó. Isso mesmo, Lívia. Só para tirar a prova. Nós já estamos fazendo aqui a operação inversa, ó. Quatorze vezes o dois, vinte e oito. Vinte e oito dividido por dois, quatorze, né? Chegamos ao mesmo numeral aqui, né? Agora pode fazer letra B e C. Vou dar um tempinho para vocês e aí a gente faz a resposta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e aí a gente faz a resposta. Qual o número que eu vou colocar aqui, que o resultado vai dar vinte e um? Vinte e um dividido por três é igual a sete. É isso. Então, o numeral que falta aqui é sete. Então, sete vezes o três é igual a vinte e um. Vinte e um dividido por três é igual a sete. Tá ok. Então, tá certa a letra B. Letra C. Tchau. 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 Qual é o resultado de 25 dividido por 5? 5. 5. Quanto que é 5 vezes o 5? 25. Quanto que é 5 vezes o 5? 25. E 25 dividido por 5 é igual a 5. Calcule questão 3. Efetue os cálculos e depois verifique seus resultados. 4 vezes o 2 é igual a 8. Então, vamos verificar. 8 dividido por 4. Vou fazer um exemplo para vocês. E aí vocês continuam. 8 dividido por 4 é igual a 2. Emanuele, que acabou de entrar, página 150. Então, primeiramente, nós vamos fazer a multiplicação, né? Nas A, B e C. E vamos verificar com divisão. Na letra D e E, vamos fazer a divisão. E vamos fazer a verificação, se está correta, com a multiplicação. Sabe no caderno de vocês, aquela tabuada que nós fizemos? Nós estamos fazendo atividades de operação inversa, né? Nós estamos verificando se o resultado da multiplicação é igual ao resultado da divisão. Então, na letra A da questão número 3, 4 vezes o 2 é igual a 8. Vamos verificar se a multiplicação está correta. Vamos fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, a multiplicação está correta. Por quê? Usamos o número 2, né? Aqui, para verificar se está correta os cálculos, tanto da multiplicação quanto da divisão. Vamos fazendo, que aí você vai aprendendo a fazer essa operação inversa entre multiplicação e divisão. 3 vezes o 3, 9. Então, nós vamos utilizar o resultado, que é 9, 9 dividido por 3, que é a segunda parcela aqui, ó, da multiplicação. 9 dividido por 3, qual será o resultado? 3, né? Que é a primeira parcela da multiplicação. Professor? Oi? Eu terminei. Cadê você? Deixa eu ver você. Então, me ajuda aqui na letra C. 5 vezes os 4 é quanto? 20. 20. Correto. Qual é a parcela que nós vamos utilizar aqui na divisão? Qual que é o primeiro número que nós vamos colocar aqui? 20. 20. Qual que é a segunda parcela? 5. Hã? É. 5 ou 4? 5. 5. Então, tudo bem, tá? Sempre utilizamos a segunda parcela aqui, tá? Mas não tem problema, o resultado será o mesmo. Então, 20 dividido por 5 é igual a? 4. 4. Letra D. 8 dividido por 2 é quanto? 16. 6. Não. 8. Eu tenho 8 lápis. Eu vou dividir entre duas pessoas. Se eu tenho 8 lápis, eu vou dividir uma quantidade para mim e uma quantidade para você. 1 é 2 vezes 8? Não. 8. 8 dividido por 2. Quanto que é? Se eu tenho 8 lápis, Tito? Eu vou dividir entre duas pessoas só, ó. Vou pegar aqui, só um pouquinho. Eu tenho 8 aqui, ó. No total. Conta aí, eu tenho 8, né? Eu vou dividir entre duas pessoas. Quanto que cada um vai ficar? Olha aqui na minha mão. Eu tenho duas pessoas aqui. Quantos que cada um vai ficar? 4. 4. Então, 8 dividido por 2 é igual a? 4. 4. Então, como que eu vou fazer a operação inversa da divisão? 2 vezes 2 dividido por 8. Não, vai ser 4, né? Que é o resultado. Vezes o 2, que é a segunda parcela. Qual será o resultado de 4 vezes o 2? Pode falar, Lívia. Professora, tem algum problema de 8 dividido por 2? que é igual a 4, porque você fez 8 dividido por 4, que é 2. Onde? Me fala. Qual que é o resultado? Na primeira, no verdinho. No verdinho? Tá. 8. É 2, né? Perdão. Isso mesmo, tá, Lívia? Aqui é 2, né? Olívia, é porque o aluno que foi fazer esse exercício, ele fez a mesma continha duas vezes. 2, e aqui é 4. Ela está certa, tá? Conforme a professora tá ensinando, pegamos o resultado, depois a segunda parcela da multiplicação, que o resultado será igual à parcela da multiplicação, né, Lívia? Agora sim, né? Como também podemos fazer, tá? O pro. O. 8. Pro. O. Dividido por 2, que é igual a 4 também. Então, a letra C também tá errado. Não tem... Ó, a letra C também pode ser feita de uma outra forma, tá? Aqui é o 4, que é a segunda parcela. E aqui... É 5, né? Agora, mas não é tanto faz. Se eu fizer igual, vai ficar errado? Não entendi, Lívia. Não é... Não tanto faz. Se eu fizer desse jeito que você fez, vai ficar errado? Não, não fica errado. Fica certo. Eu tenho duas opções em algumas situações que dão resultados iguais. Tanto na primeira parcela, quanto na segunda parcela, se você colocar. Aqui, você colocou 4, né? Ou 2? É o 2, né? Que é a segunda parcela. 8 dividido por 2, 4. Ou 8. É porque a ordem dos fatores não altera produto. É isso mesmo. Olha só. Correto? Aqui, ó. 20 dividido por 5 é igual a 4. Não altera o resultado, né? Isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso que a Lívia falou, viu, gente? Então, aqui, ó. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes o 2 é igual a 8. 4 vezes o 2 é igual a 8. Voltamos. Estão conseguindo realizar? Letra E. 12 dividido por 4, ó. Qual é o resultado? 12 dividido por 4? Igual a 3. Igual a 3. Qual é a verificação que nós vamos fazer, então, aqui? Vamos pegar o resultado. 3 vezes a segunda parcela aqui, que é 4. 3 vezes o 4 é igual a? 12. 12. Isso mesmo. Correto. Estão conseguindo realizar? Fulito, João, Lívia, entenderam? Emanuele, Isabelle, Alice, Arthur. Conseguiu, Alice? Não tem nenhuma dúvida. Arthur. Então, vamos fazer a questão número 4. Complete corretamente cada um dos cálculos. 5 vezes quanto que é igual a 20? Podem pegar a multiplicação dos 5 de vocês lá no caderno, tá? E ver qual é o resultado que dá 20 e qual a parcela que você vai colocar aqui. 5 vezes 4. Isso, João. 5 vezes 4 é igual a 20. E vamos fazer a operação inversa. 20, né? Olha o resultado. 20 dividido por 4, que é igual a... Qual que é a parcela da multiplicação que nós vamos utilizar aqui? 20 dividido por 4 é igual... Acabamos de fazer lá na letra C. 5. Isso mesmo, Tito. Então, 5 vezes o 4 é igual a 20. 20 dividido por 4, 5. Podem fazer a letra B, que vocês vão achar a primeira parcela vezes o 2, que é igual a 16. 20 dividido por 4, que é igual a 16. Letra C. 9 dividido por quanto que o resultado é 3? Letra D. Qual é a parcela que nós vamos utilizar aqui, que dividido por 4 é igual a 4? Podem pegar lá a multiplicação de vocês, 2, 3, 4, 5, que vocês conseguem tirar, fazer a operação inversa tranquilamente. No caderno de vocês, a professora já pediu a tabela, a multiplicação do 2, do 3, do 4 e do 5. Eu vou mandar uma tabela para vocês anexarem no seu caderno. Pede para o papai e para a mamãe imprimir, que aí fica mais fácil ainda, tá bom? Assim que finalizar a aula aqui, eu já vou mandar para vocês. Qual é o numeral que eu vou utilizar aqui na letra B, que vai vezes o 2, que é igual a 16? Tito, sabe me dizer, João? Ei, 8, 8, 8, isso, Tito. 8 vezes o 2 é igual a 16. Tito, vamos fazer a operação inversa agora. Qual que é a primeira parcela que eu vou colocar aqui? Qual que é o resultado da operação de multiplicação? 16, né? Dividido por quanto? Dividido por 2, né? Que é a segunda parcela da multiplicação. Qual seria o resultado, qual vai ser o resultado dessa divisão? 16 dividido por 2, igual a 8, né? Que foi a primeira parcela da multiplicação. 16, 8 vezes o 2, igual a 16. 16 dividido por 2, igual a 8. Vamos lá na letra C. Lívia, consegue responder para mim a letra C? 9 dividido por quanto que o resultado é 3? Emanuele, João, Isabelle, Alice, Arthur. Sabem me dizer qual é o número que nós vamos utilizar aqui? 9 dividido por quanto que é igual a 3? Podem ativar o som de vocês. Eu deixei vocês para ativarem. 9 dividido por quanto que o resultado será 3? Vou fazer melhor aqui. Quanto que é 3 vezes o 3? 9, é 9. 9, hein? Qual o número que eu vou utilizar aqui, Arthur? 3 dividido por quanto que é 3? Olha só, não tem 3, número 3 aqui na multiplicação? 2, 2, números 3, né? Eu peguei o resultado e coloquei aqui, na multiplicação. Vezes a segunda parcela da divisão. E coloquei na segunda parcela da multiplicação. Qual é o resultado? 9, né? Então, eu tenho 9 dividido por 3, que é igual a 3. 3 vezes o 3 é igual a 9. Tiramos a prova da operação inversa. Está correta as nossas operações, tanto da letra A, B e C. Vamos agora verificar da letra D. Qual é o número, né? Qual é a parcela que eu vou utilizar aqui, ele sendo dividido por 4, que será igual a 4. Lívia, pode falar para mim se você já fez a letra D. Qual é o número que eu vou utilizar aqui? 16. 16. Por quê? 16 dividido por 4 é igual a 4. E qual será a operação inversa, Lívia? 4 vezes 4, que é igual a 16. Isso. Utilizamos o resultado vezes a segunda parcela da divisão, que é 4. E o resultado é 16. Correto. Todas elas estão feitas corretamente. porque tanto a divisão, o resultado é igual, né? Na multiplicação como na divisão, A, B, C e D, né? Vamos agora lá na página 153. Eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Número 1, questão 100, página 153. Atividades 1.